Em agosto eu comecei uma espécie de projeto pessoal e que queria falar ligeiramente um bocadinho sobre ele aqui porque tem sido muito interessante, quer dizer, ao início não era suposto ser um projeto, nem era suposto ser nada a não ser uma coisa tão simples como eu vou ler aquilo que algumas pessoas já me recomendaram a ler coisa que eu volte e meia faço, seja a comprar livros, porque enfim, não é? Uma pessoa gosta muito de comprar livros mas seja também a ler livros recomendados por pessoas que falam comigo ou que me seguem ou que sabem o que é que eu gosto ou que já leram coisas semelhantes e dizem, olha, e já te comentaste este? Conhecias este autor? Então tem sido muito interessante e no mês de agosto, por acaso, foram quase todos livros de fantasia porque era para aí que eu estava virada. Eu cheguei a perguntar também no Instagram porque é aquele sítio onde tenho de vez em quando não me lembro de fazer perguntas, porque não dá para fazer por aqui, não sei, gravo vídeos só quando chegar aos mil e tal seguidores é que supostamente isso não dá para fazer O que eu perguntei foi um livro ou uma série de livros que as pessoas tivessem lido e achassem que eu ia gostar Excelentes recomendações, coisas muito, muito, muito boas. Algumas delas já são um bocadinho distantes, outras eram coisas que eu já tinha lido Lá está, eu vou falar melhor depois na leitura do mês de agosto quais foram os livros que eu efetivamente li Por acaso, alguns foram recomendações da Night, do canal Words de La Carte, foram também recomendações do Heartless Eu vou deixar o Instagram dele na descrição. Uma das recomendações também foi da Paula, que é normal vocês, às vezes, por volta e meia vocês ouvem-me falar na Paula, normalmente. São sempre boas recomendações E, humanos, para mim, têm que olhar todas bem E, portanto, tudo tem sido... foi interessante Também algumas das leituras que fiz em Julho também já tinham sido recomendações de outras pessoas Basicamente, o que é que este vídeo serve? É algo que eu quero explorar mais, ler coisas que me foram recomendadas Por isso, deixo aqui este vídeo para que me digam Coisas que vocês leram Seja de que género for Seja de que género for E que acham que eu genuinamente vou gostar De ler Deixem todas essas recomendações Na descrição Na descrição? Na descrição, não Vocês não podem deixar na descrição É que posso deixar na descrição Nos comentários Porque eu acho que vai ser giro Para já ver o que é que vocês me recomenda Se pode acontecer que, às vezes, haja coisas que eu já tenho na minha lista E digam-me também porque é que acham que eu vou gostar já agora Porque essa parte também é giro E, pronto, é isto É um vídeo rápido só para isso Inicialmente, a minha intenção Estava a me esquecer Também estou a ler uma série recomendada pela Corina Ou até me matava se eu não falasse No The Covenant Que também estou a ler E com isso perdi o raciocínio que tinha Fantástico Inicialmente a minha intenção seria Começar a explorar um livro por mês Mais coisa, menos coisa Mas, pronto O meu gosto já foi aquilo que foi Não sei, vamos ver À medida que me for apetecendo ler os livros Vou valendo Mas vou começar por Organizá-los no meu Goodreads Numa pasta de Recomendados Título extremamente original Mas ao menos serve para o efeito E acho que sim Este projeto vai se chamar Recomendado a outra Mafalda Que pode parecer um bocado Egocêntrico É? Não é? Bem, não sei, deixo isso à vossa consideração Mas se tiverem algum livro que tenho lido E que tenho Que acham que eu posso apostar Deixem-me nos comentários E cada vez que Falar num livro que me tenha sido recomendado Para alguém Obviamente vou falar também da pessoa que me recomendou o livro Porque acho que faz sentido Pelo menos para mim faz Para outras pessoas que podem não fazer Mas isso cada um sabe de si E é isso Se tiverem recomendações Façam-as na descrição E até ao próximo vídeo